Hoje a gente tem, assim, uma grande preocupação que é conciliar as informações e as normas, as ordens que vêm do Ministério da Economia com a necessidade da universidade. Ele nos limita no quantitativo de vagas, mas a gente já sabe que a gente pode estar promovendo novos concursos com as vagas que temos. A nossa coordenadora de políticas pessoal já está fazendo o levantamento do quantitativo de vagas que nós temos ansiosas. Já estamos dimensionando a necessidade dessas pessoas nas diversas unidades da universidade e, possivelmente, com quase toda certeza, o ano de 2021 ainda será palco para o nosso próximo edital, cujas provas já acontecerão no ano de 2022 para posse ainda em 2022. Muito bom. E, então, o concurso edital ainda este ano, ainda não tem um mês previsto para a divulgação desse edital. Prova é o que a senhora acredita em provas em fevereiro, março? Tem alguma expectativa? Olha, acho que vai ser um pouquinho mais para lá. Entre liberação do edital esse ano, a prova, vou dizer, primeiro semestre de 2022, para que essas pessoas sejam admitidas até o segundo semestre de 2022, já contando, e aí é aquela coisa, você contar com o filho na barriga, nem sabe se vai nascer, contando com as vagas que o Ministério vai nos dispor em 2022. Mas, todo cristão tem fé, tem esperança, e eu vou esperar que eu vou conseguir as vagas. E os cargos, o assistente em administração, que é o cargo de nível médio, ele está confirmado nesse concurso? Confirmadíssimo. Ele hoje é um dos cargos mais necessários para a universidade. Todas as unidades se degladeiam pela presença do assistente em administração. E a senhora sabe precisar pelo menos um mínimo de vagas que o edital vai trazer e quantas dessas vagas vão ser para o assistente? Pelo menos um mínimo. Deixa eu ver aqui. Rejane, já temos um levantamento, já, sobre quantitativos de vagas? Porque, veja bem, eu tenho que dimensionar quantas eu preciso com aquilo que o Ministério vai me oferecer. Lógico. Em geral, ele não tem me oferecido muita coisa, mas eu vou te dizer hoje, mais ou menos, a nossa necessidade. A Rejane já deve ter uma ideia sobre isso. Então, no cargo de assistente em administração, a gente está numa média aí de 60 vagas a serem ofertadas, porque essas são as nossas vagas desocupadas nesse momento. Então, do assistente. Agora, os outros cargos, nós vamos ter mais cargos, assim, acredito que em torno de mais 10 cargos além do assistente de administração. Só que eu não tenho aqui agora como te dar esse quantitativo. Mas, além do assistente, a gente terá mais ou menos cargos, mais ou menos em torno de 10 cargos, a gente vai estar ofertando no próximo edital. Quais cargos são esses? Pois é, eu não estou com esse levantamento aqui agora. Não tem problema. Pode pegar depois. A gente até trabalhou com isso semana passada, já fazendo esse planejamento, mas eu não fiquei com esse material algum agora para te passar. Sem problema. E vocês acreditam, então, que a oferta de vagas inicial, aquela que estará em edital, possa chegar aí a um quantitativo de pelo menos 100 vagas Sim. Pelo menos umas 100 vagas devem ser oferecidas, sendo mais da metade para o assistente em administração, provavelmente, né? Isso. Perfeito. E me diz uma coisa, no último concurso para o assistente em administração, houve vagas, se eu não me engano, para as vagas gerais, que é o assistente administrativo geral, vagas para o complexo hospitalar, e houve vagas também para a biblioteca. Vai ser mantido esse quantitativo? Vai ser mantido essas especialidades, digamos assim? Então, Luiz, a gente está nessa discussão, né? Primeiro, a gente está no primeiro momento para fazer o levantamento das necessidades dentro da UFRJ, quais são essas áreas, para aí sim a gente trabalhar com a ideia, se vamos oferecer só para o assistente de administração geral, ter bem visto o nosso levantamento, ou se vamos precisar colocar em áreas como foi o último edital, o 455. A gente ainda não tem isso resolvido, tá? Além do assistente, você não tem todos os cargos, mas vai pegar também cargos da área de saúde ou vão ser só cargos realmente mais administrativos, mais para essa área mais genérica, né? Da universidade. Olha, o que a gente tem hoje, a gente já tem, vai oferecer na área hospitalar o enfermeiro. Enfermeiro a gente vai colocar no próximo edital, isso é certo. Perfeito. Algumas vagas de médicos também, né? A gente ainda, talvez um número muito pequeno de médico, mas a gente também vai oferecer médico. Isso a gente já está aqui mapeando, né? É o que eu estou lembrando agora nesse levantamento que a gente já fez de cargos. Perfeito. Perfeito.